E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4x4 Estraga Prazeres. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Tá rolando o sorteio dessa carambi de StatTrek revestimento enferrujado com muito laranja. Essa faca com certeza tem um overpay pela quantidade de laranja que ela tem. E StatTrek significa que cada kill que você fizer vai contar uma morte a mais na lâmina da faquinha. É bem nice, essa faca vale mais de R$1.700. Pra participar do sorteio dessa faca, o link tá no comentário fixado. Participa lá, tamo joão. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve parceiro pra quem não conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo depositando na conta de inscritos. Hoje eu vou depositar na conta de dois inscritos. O primeiro eu já sorteei. E logo depois que eu sair da conta desse inscrito, eu vou sortear outro inscrito para colocar os R$67,50. Então serão R$135 depositados na conta de dois inscritos. Vai ser um produto de R$135. Porque no CSGO.net eu vou depositar R$50 na conta de cada um, porém com o meu bônus de 35% vai chegar na conta do inscrito R$67,50. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Esse vídeo eu estou gravando em live e é da live que eu estou sorteando os inscritos para eu depositar na conta deles. Então vamos que vamos, vamos torcer para ter um profitezinho legal na conta. O primeiro que ganhou foi o sacinho. Logo depois que eu terminar na conta dele, vou sortear mais uma conta e vou tentar aprofitar na conta de mais um inscrito. Olha só, a conta dele está aqui zerada. Primeiramente a gente vai entrar aqui na conta Steam dele e vamos ver o que ele tem, né mano? Não tem nada praticamente, ele tem uma ALP capilar. Bem humilde o inventário dele, bem humilde o inventário dele. Então vamos tentar conseguir para ele o básico. Uma M4 legal, uma ALP legal e uma AK legal. É o básico. E uma USP e uma Glock. São os itens que eu acho que são fundamentais em um inventário. Então vamos que vamos. Se der para a gente pegar mais coisa, a gente pega. Vamos depositar aqui. Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net, o link está na descrição. E utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, você ganha 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar em boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando também que utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 dente de tigre no valor de R$2.900. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no csgo.net, maior a sua chance de ganhar. Sim, o cupom é ilimitado o número de utilizações. Então vamos depositar aqui. Eu vou depositar por cartão de crédito. Então, ó, utilizei o cupom SALLO, cartão de crédito em dólar. E vou depositar R$50 na conta dele. Dá ali. Aí, rapaziada, deu bom. Seu pagamento foi feito com sucesso. E tá aqui, R$67,50 na conta do Sassin. Primeiramente, vamos tentar o quê? Uma USP. Não, uma Glock. Uma Glockzinha como quem não quer nada. Tá ligado? Como quem não quer nada, uma Glockzinha, padrão, pá. Qual Glock vocês acham legal, galera? Vou tentar essa Glock Elemental Water. 68%. R$3,00. Bora. Primeira. R$3,00. Vamos tentar mais uma. Safe, safe, safe. Então, estamos um pouquinho no prejuízo. Porque a gente gastou R$6,00 para ganhar uma skin de R$4,00. Perdemos R$2,00. Mas tá tranquilo, ainda já temos a primeira skin. Vamos lá. Agora, a gente vai tentar uma USP. Eu tentaria uma USP bem absurda, que é a Kill Confirmed. Porém, é muito arriscado. E a gente não tem tanto dinheiro assim. Tá ligado? Tipo, dava pra tentar, sei lá, com 20%. R$8,00. Vamos, galera. Que é tipo a USP mais absurda que tem. A galera tá falando pra eu pegar uma USP Neonor também. É legal. E a gente não vai gastar tanto com a Neonor. A gente vai gastar R$4,00. Neonor. Tão falando pra fazer com a Neonor. Então, vamos tentar com a Neonor. Ai, perdemos R$4,00. Vamos tentar mais uma vez. Com R$30,00 mesmo. Com R$4,00 mesmo. Vai. Hum, deu ruim de novo. Muda de USP. Tão falando pra eu mudar de USP pra tentar a Orion. Podemos tentar. R$14,00. Bora. Ai, meu Deus do céu. Complicado a situação aqui, mano. Vamos tentar uma... Eu vou tentar a Orion, mano. Vai a Orion. Só que eu vou tentar com uns... 50% de chance, mano. Boa. Boa. Conseguimos, então. Uma Glock e uma USP. Tamo safe. Tamo safe. Então, como eu te falei. Fui escamado. Consegui qualquer coisa. Eu já agradeço. Olha, o Sassim falou que qualquer coisa que eu conseguir pra ele, ele já agradece. Humilde. Humilde. No mínimo humilde. Vamos tentar agora uma M4x4, mano. Vamos tentar uma M4x4. Eu acho a Ampator legal. Essa daqui, ó. 14 dólares. Dá pra gente tentar com 8. Vamos. Para, 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 para. Vamos tentar. Muda pra Desolate Space, estão falando. Tá bom. 50%. Safe. A Desolate deu bom. Desolate deu bom. Tamo tranquilo. Então, já temos a USP, a M4 e a Glock. Falta a Alp e a AK. Tá, Alp e a AK. Vamos tentar a AK-47 agora. Vamos tentar uma AK bonita, mano. Uma AK legal. Uma Frontside Mist. E eu acho bem legal. Eu gosto da Frontside. Vamos tentar. Vamos tentar de primeira. Ih, a Frontside não tá dando. Então, vamos tentar uma Aquamarine. Vamos. Ah, papito. A AK Marina era legal. Vamos ter que tentar uma AK mais safezinha, então. Uma Headline, tá ligado? Uma Headline com 4 dólares. Pá, uma Headline já é legal pra caralho. Safe. E agora a gente ainda tem 8 dólares pra tentar uma Alp. Temos 8 dólares ainda pra tentar uma Alp. Até agora a gente tá na nossa meta. Que é a USP, a Glock, a M4 e a AK. Então, agora vamos tentar uma Alp, mano. Conseguindo a Alp, a gente conseguiu gerar a nossa meta. E fizemos um inventariozinho legal até pro inscrito. Na minha humilde opinião, tá legal. Eu gosto da AK Headline, eu gosto da M4 Isolate, eu gosto da USP Oron e eu gosto da Glock Elemental Water. Então, tá tranquilo até o momento. Vamos tentar uma Alp Fever Dream. Uma Fever Dream é legal, mano. Alp, 50% de chance de ganhar a Fever Dream. 5 dólares. Deu bom. Conseguimos, então. Nossa meta foi concluída. A gente depositou 50 dólares e pegamos 47 dólares. Ó, já vamos até solicitar essas skins todas, ó. Porém, essas skins, elas valem mais do que o site tá falando. Então, a gente vai ver o real valor lá na Steam. Uma Desert Eagle legal, tá ligado? Tipo uma Mac Industries, eu acho bem louca. Ó, temos 2 dólares ainda. Dá pra gente abrir, tipo, 3, 2. 2 da Clash of Fun. Abrir duas caixinhas, só pra um pouquinho que é nada. Puta. Caralho, o cara acabou de... 29 centavos, vamos tentar uma Desert de 2 dólares. Impossível, tá bom, mas tá bom, né? Live do Ripadinho. Por que Ripadinho, mano? A gente deposita 50, estamos tirando mais de 50. Vamos dar um profite. Vou mostrar pra você. 4 novas notificações de troca. Chegou. A Desolate veio pouco usada, mano. É louca, é louca. Vamos aceitar aqui ela. A Glock vive trana de guerra. Depois a gente vai ver o valor de todas as skins lá na Steam. Vocês vão ver que deu profite, eu tenho certeza. Ó, a Linhas Vermelhas. Ah, alguma Desert a gente até... Ó, a Corintiana, mano. Menino deve ser Corintiana. Merda. Hum, essa daqui é legal. Essa daqui é louca. Vamos tentar com tudo, mano. 27% se der bom, deu bom. Safe! Essa Eagle é muito louca, mano. Eu gosto dela. Ó, a USP Orion veio pouco usada também. Bem louca. E agora vamos só esperar chegar a Eagle. Hum, safe. Vamos ver quantos dólares já deu. Ó, 93 reais mais... 24 praticamente, né? 50, 35, 95. 297. Mais a Eagle que vai chegar. Quanto que o meu cartão debitou? 283. Profite! Debitou 283 reais do meu cartão. Hum, safe pra vida. Nunca ripei, mano. Nunca ripei. Agora é só esperar chegar a Eagle que ainda vai dar mais profite ainda. Ó, chegou a Eagle. Deu pouco usada. Essa Eagle aqui você vai gostar, ô Sacinho. Na moral. Tô muito louca. Ó, inventário. Mais 22 reais. 320 reais. E o que eu gastei no meu cartão? 283 reais. Então a gente teve 50? Não, 40. 40 reais de profite. É, claro que os bônus que a gente ganha depositando, utilizando o cupom SALO, ajuda bastante a ter profite. Então, Sacinho, eu vou deslogar aqui da sua conta. Muito obrigado por ter confiado aí. Muito obrigado por participar do vídeo. E vamos sortear mais um aqui na live. Taca ele pau. Então, rapaziada, já sortei aqui na live o segundo vencedor de 50 dólares, que vira 67,50 utilizando o cupom SALO, foi o Pedrinho. Então vamos depositar aqui na conta dele, utilizando o cupom SALO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. A conta dele tá em euro, porque provavelmente ele deve ser de Portugal. Então, não vai entrar 67,5 euros. Vai ter a conversão certinha, porque eu vou depositar em dólar, fechou? Ó, vou depositar aqui em dólar. Cartão de crédito, 50. Opa, imagina 590, sério é louco? Vamos colocar aqui o cartão de crédito e dá-lhe. Meu nível, faz a boa, meu nível dia 16. Ó, o aniversário dele tá falando aqui comigo é dia 16, mano. Ó, presente de aniversário do SALO pra você, hein? Aí, pagamento com sucesso. Entrou 56 euros na conta dele. Vamos que vamos. Aí, papito. Dá-lhe. Tá, 56 euros. O que a gente vai tentar fazer? Primeiro, eu nem vi ainda o inventário dele, né? Vamos dar uma olhadinha no inventário dele, o que ele precisa. Ele já tem ALP, ele já tem Ateris. Ele já tem... Ah, vamos pegar uma AK mais legal. Ele não tem M4. Vamos pegar uma AK mais legal, uma M4 mais legal pra ele, uma USP mais legal, uma Glock mais legal. Então, nossa meta são as quatro. Porque ele já tem uma Ateris e eu acho a Ateris bem legal. Então, vamos... Se sobrar dinheiro, a gente pega uma ALP mais legalzinha. Então, vamos começar com a AK, mano. Porque a AK, tá ligado? É maneirinha pra conseguir. Eu recomendo, quando vocês depositarem dinheiro no site, fazer upgrades. Por quê? Porque, sei lá, mano. Eu acho bem mais safe do que, tipo, abrir caixa. Eu acho mais safe. Agora, se você quer ter uma chance de ligar uma skin top, com pouco dinheiro, abre no caixa. Tipo, vamos gastar 5 euros, vai. Vamos abrir uma do Pokémon só. Só uma do Pokémon. Imagina, só pra queimar minha língua, minha faca. Imagina, você é louco. Nossa, se passa pra vulga. Mas tá bom, a grifo não é ruim, não. 7 euros. Profitamos. Profitamos 2 euros. Safe, safe, safe. Nunca falei mal das caixas, você é louco? Vamos abrir também o quê? Vamos abrir uma de... Não tem de AK mais, né, mano? Agora que eu já queimi minha língua, vamos abrir uma covert. Vamos abrir uma covert, não tem que ter nada. Já arrumamos a M4, mano, pra ele. Que a P4, ele é bem legal. Eu pego pra mim. Se é louco, se vem a pau, tá maluco? 4 euros. Agora a gente já perdeu um pouquinho. Vamos pegar essa P90, zimóia. Vamos tentar transformar em uma AK-47 legalzinha, mano. Eu acho legal a Frontside Mist, mano. 37%, será que vai? Safe, safe. A Frontside é louca, mano. Então, já temos uma AK e já temos a M4. Já temos duas skins pra ele, ó. Então, vamos atrás agora da Glock. Vamos tentar uma Glockzinha legal. Por o Pedrão, mano. Uma Wesleyan Rebel, eu acho bem legal também. Com 40%, vai. Hum, com 40% não deu bom. Vamos tentar de novo com 40%. Tentar de novo, vai. Safe, papito. Safe. Agora, a gente tem que ir atrás de uma USP. Como a gente já pegou a AK, já pegou a M4, já pegou a Glock. Dá pra gente arriscar numa USP mais topzinha, mano. Dá pra gente arriscar numa USP legal. Aí o Pedro que vai falar pra mim. Vai querer a USP mais legal, Pedrão? Tem essa USP que eu confirmo, mano, que é louca. É louca. Só que, tipo, vamos brincar com isso aí. Vamos jogar dois euros, ó. Como que a gente não quer nada. Obviamente vai dar ruim, ó. Ele quer, ele quer a USP, mano. Ele quer a USP, ele falou aqui. Vamos tentar agora com 20%. Vai. Para, 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 para. Ai, filha da puta. Vamos ser mais humilde, né, mano? Vamos ser mais humilde. Vamos tentar com 6 euros, meu nór, mano. Meu nór é da hora. Hum, caralho. A USP tá sendo a skin que tá ferrando com nós, mano. Vamos tentar a Neonor mais simplesinha. Para, 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 para. Não é sacanagem. 9 euros pra pegar a Neonor de 12 euros, mano. Boa, boa. Conseguimos a Neonor também. Então, já temos a Glock, a USP, a K e a M4. 37 euros. Deve estar mais ou menos 50 dólares, 37 euros. Tá, ainda temos 8. Troca essa M4. Estão falando para eu tentar trocar essa M4 para o mais legal. Calma aí, a gente usa aqui, ó. A gente pega uma mais simplesinha. Ele pediu para eu mudar a luz para a corte. Vamos mudar para a corte. Então. Safe. Espera, ele tá nervoso lá, mano. Vamos tentar uma Desert. Ah, tem a Conspiracy. A Conspiracy é louca, mano. Safe. Ganhamos ela também. Era a M4A4. Ah, tá. A M4A4 você quer essa daqui mesmo. Então, já vamos solicitando já. Já vamos solicitando o que você quer. Você quer a M4. Você quer a AK. Você quer a Glock. E a M4 não vai dar mesmo essa. Vai ter que trocar por outra real. Ah, dá para trocar pela Desolate. A Desolate é mais da hora ainda. Pegar a USP. Eu acho a USP neonar, mas é legal que é a Cortex, mano. Eu acho a USP neonar, mas é legal que é a Cortex. Vou pegar a Eagle também. Você vai querer essa Cortex também, ó, Pedro? A gente joga, brinca com ela. Só falta a Alpe, né, mano? Porque a sua Alpe é a... Aí, pode vender, demora. A sua Alpe é a Teres, mano. Vamos tentar pegar uma Alpe mais legalzinha, tá ligado? Dá para tentar uma Hyper Beast, mano. 50% de chance, Pedro. Você confia no All-In? No All-In? 49%. Sim, sim, sim. Ó, o Pedrão falou, confia. Então, vamos. Eita, tá bom, tá bom, tá bom. Não é sempre que a gente ganha, né? Mas vamos lá, ó. A gente conseguiu 6 com 12 com 6 com 12 com 3. Não sei quanto que isso deu, não. A gente vai ver agora na Steam. Vamos aceitar tudo aqui, ó. A M4 veio veterana de guerra, mas vale uma grana legal. A gente vai ver quanto que deu tudo isso. E a AK veio testada em campo, mano. Essa AK é louca. Vamos ver quanto que deu tudo. Agora vamos fazer a conta de quanto que isso deu. A calculadora. R$50,00 mais R$22,00 mais R$90,00. R$46,00 mais R$88,00. R$296,00. O que cobrou no meu cartão foi R$200,00 e lá vai burduada, que agora não tá aparecendo aqui mais. R$200,00 e lá vai burduada. Tá aparecendo R$50,00 só. Não tá aparecendo quantos reais. Tá, foi R$50,00. R$50,00, vamos colocar aqui, ó. Tô ficando bem fácil. R$269,00. Não, deu R$200,00 e R$287,00. Isso, R$287,00. Uma coisa assim. Conseguimos profite de qualquer forma. Ó, espero que você tenha ficado feliz, Pedrão. Essas skins suas, se você for trocar um dia, você consegue trocar por uma FAQ e tal. Só toma cuidado pra não levar a escam, tá? Que eu odeio ver inscrito meu levando a escam. Eu não esqueci de vocês do vídeo, não. Vou pegar uma skinzinha pra sortear pra vocês. Deixa eu escolher aqui no meu inventário alguma que já não esteja em sorteio. Ó, essa estraga prazeres é legal. Então, vou sortear pra vocês, exclusivamente no vídeo de hoje, essa M4x4 estraga prazeres. Pra participar do sorteio dessa M4, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag M4 e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebeta o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.